Tem gente brava comigo Que teve o ego ferido Confunde e acha que era meu amigo Sem perceber que isso nem faz sentido Eu me sentia preso numa enchente Piscando feito as florescente Precisava ser claro e vidente Mas se afastar me parecia agente Sentindo a despesa Parecia meu irmão Me deu um conselho Mas não quis me dar, não Parece um espelho Mostrando a tua versão Pro teu desespero Os dois podem ter razão Oh, 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 oh Você que começou Oh, 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 oh Agora já deu para o Assiste a chuva de granizo Debaixo de um teto de vidro Balança essa taça de vinho Esticando o dedo mindinho Debochando até meu fim Achei que fosse meu irmão Pro meu desespero Nenhum dos lados tem razão Tá todo mundo querendo acertar Nenhum dos lados tem razão Só que primeiro precisa aceitar Nenhum dos lados tem razão O que eu mais não tenho é em você Nenhum dos lados tem razão Tomei de mim Mas não quero ver Oh, 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 oh Você que começou Oh, 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 oh Agora já deu para o Oh, 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 oh Agora já deu para o Oh, 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 oh